O que passos foram dados para a organização deste evento? Bom, foram dados múltiplos passos. Em primeiro lugar, teve-se contactar as editoras, falar com os promotores dessas editoras, em relação aos seus pontos de venda. Contactar, de modo que eles pudessem depois trazer aqui os livros e que fizessem também parte da exposição. É evidente que também tivemos que fazer a publicidade, ou seja, anunciar a toda a comunidade escolar quando é que iria decorrer a Feira do Livro, onde é que iria decorrer e que acontecimentos importantes estavam também situados dentro dela. Quantas editoras tiveram representadas nesta Feira do Livro? Bom, podemos dizer que tiveram representadas várias. Por exemplo, só a Leia congrega em si várias editoras que pertencem ao mesmo grupo. Mas também esteve a Nova Vega, também esteve a Don Quixote, também esteve uma editora inglesa que só se dedica a livros ingleses. E, portanto, temos de dizer que, no geral, umas nove OVs estiveram aqui representadas nestas vendas. Sentiu uma forte adesão dos alunos e professores em relação a esta Feira do Livro? Sem dúvida. Portanto, os alunos foram excepcional, uma vez que todas as turmas tiveram convidadas para estarem presentes neste sertão. E, ao mesmo tempo, também estavam integradas no conjunto de visitas com os seus professores. Podemos dizer que, nesse aspecto, foi um êxito e estamos muito contentos, aliás, naquilo que tem vindo a acontecer nestes últimos 14 anos, que é exatamente aqueles que já levámos de edição destes acontecimentos. Houve muitas vendas e que género vendeu mais? Houve, houve. Bem, dentro deste cenário, creio, económica que vivemos, ainda assim, houve uma boa adesão da parte dos compradores, sobretudo para livros infantis ou juvenis. Sem fim, também tivemos alguns outros relacionados já com uma literatura e uma leitura mais juvenil, isso também foi evidente. Mas, no geral, ficamos satisfeitos, dadas as circunstâncias em que vivemos neste momento no país. E como se sentiu no final deste evento? Correu muito bem, como é óbvio, porque também estes alunos aqui desta escola, a verdade seja diga, dão um bom contributo para que este acontecimento, este evento, esta Feira do Livre, corre da melhor maneira e que no final sejamos todos bem satisfeitos com ela. Ok, obrigada.